Quero falar com você que é decorador de festa, tá cansado de contratos que não valem aquilo que você faz? Tá cansado de ficar chorando sobre preço e mostrando e tendo que provar que aquele valor ali é realmente o que você merece receber? Então eu tenho a solução pra você. Projetos. Projetos agregam valor à sua marca e ao desempenho da sua empresa. Melhor do que isso, traz esclarecimento, confiabilidade, transparência para a sua relação com o seu cliente. E não é só isso, um projeto traz clareza para os seus processos também, tornando você mais potencialmente criativo. E é por isso que eu criei um curso muito gostoso pra você. Criativamente. É o meu curso que vai trabalhar na sua empresa, a sua potência projetual e, principalmente, os seus processos criativos. Criativamente. 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 Criativamente.